Apesar das feridas, apesar das excepções, eu te chamei Eu te chamei Apesar do passado, apesar das ilusões, eu te chamei Eu te chamei Deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar Deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar Apesar das feridas, apesar das excepções, eu te chamei Eu te chamei Apesar do passado, apesar das ilusões, eu te chamei Eu te chamei Deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar Deixa eu te usar para salvar Deixa eu te usar para salvar Deixa eu te usar para salvar Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar Eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar Eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar E onde eu te colocar E eu te encher E eu te encher E eu te encher E vai, vai, vai em paz Deixa eu te usar Para curar Deixa eu te usar Para salvar Enquanto eu te uso Eu cuido de tudo E te faz chorar Deixa eu te usar Deixa eu te usar Enquanto eu te uso Eu cuido de tudo E te faz chorar Por ele mora a Deus, salva-me, salva-me